Triste é o povo que perdeu a capacidade de se indignar, de protestar, de manifestar publicamente o seu inconformismo. Ai de nós que nos conformamos com a miséria, que nos acomodamos à insegurança, nos acostumamos à corrupção, à falta de educação, ao descaso com a saúde, ao atropelo da ordem, ao escarne das leis. O brasileiro é um misto de acomodação e esperança. A maioria da população é, infelizmente, a encarnação da letargia. Do conforto da inércia, esperamos que alguém em nosso lugar proclame a nossa revolta, peleje as nossas lutas, corrija todos os erros e mude o Brasil. Enquanto isso, assistimos passivamente. E tudo o que fazemos é reclamar, sem de fato tomar qualquer atitude para transformar a realidade e curar a nação. Em vez de agir, esperamos, esperamos e esperamos até cansar de vez. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.